O meu nome é José Luís Peixoto e vou ler um poema do meu livro Gaveta de Papéis. O título do poema é Fotografia de São Francisco. São Francisco és tu e são as tardes que passávamos no sofá, sentados ou deitados de todas as formas, em todas as direções. Não guarde ressentimentos de São Francisco e chegará um tempo em que, de novo, seremos capazes de passar um fim de semana entre chapéus de sol e sol. A Califórnia não é eterna, mas há um certo tipo de silêncio que se procura sempre e que se encontra apenas muito raramente. Esse é o teu brilho, São Francisco. Vais ver, teremos camisas de flores coloridas e saberemos rir-nos de tudo. E contra todas as expectativas, quando um de nós estiver a morrer, o outro estará lá.